Foi num friozito de agosto que amanheci bem disposto E uma ideia fui falquejar Usei xairas de vento pra fiar meu pensamento E um novo mundo entalhar Mas o mundo que eu queria não se faz em um só dia Já foi dito nas escrituras Quem quer mudar o mundo descobre num só segundo Que trabalha madeira dura Quem sabe a gente entenda O que nos ensina a lenda Do nosso umbu altaneiro Que com sua sombra amiga Todos os seres abriga Em aconchego hospitaleiro O umbu em sua essência Ensina mais que a ciência Pra que saibamos de cor Que se unirmos nossas mãos E agirmos feito irmãos O mundo será melhor O seu lenho é bem pobre Mas tem intento nobre De estender os seus braços Reafirmando conceitos Derrubando preconceitos Na sombra de um abraço Eu, um humilde poeta Tenho uma alma inquieta Com sonhares Neste Araju Neste Araju Nestes versos eu proponho Que o mundo do meu sonho Seja o sonho do umbu Quem sabe a gente entenda O que nos ensina a lenda Do nosso umbu altaneiro Que com sua sombra amiga Todos os seres abriga Em aconchego hospitaleiro O umbu em sua essência Ensina mais que a ciência Para que saibamos de cor Que se unirmos nossas mãos E agirmos feito irmãos O mundo será melhor Que se unirmos nossas mãos E agirmos feito irmãos O mundo será melhor O mundo será melhor O mundo será melhor